Agora vai começar o jogo das perguntas Nathalie, quem é o namorado da Barbie? Quem? O quem? Acertou! Nossa, sério? Acertou! Mata rápido! Erika, quem descobriu o Brasil? O Lula! O Lula? Uhum! Errou! Pedro Álvares Cabral! Nathalie, qual é a fruta que a Magali gosta? Melancia! Acertou! Acertou! Uma pergunta fácil para você Qual é a moeda do Brasil? Qual é o nome da moeda do Brasil? Euro? Euro? É! A moeda do Brasil é real! Vem Nathalie! É mesmo? É real? É o real! Nathalie, uma pergunta para você Nathalie Como é o nome daquele desenho Que tem uns porquinhos rosa? Nathalie! Hã? Fala! Vai! Tem que falar! Sabe não? Espera aí! A gente está pensando É! Uns porquinhos rosa? Do lobo! Hã? Lobo? Errou! É Peppa! Que raiva! Agora é sua mãe Agora é sua mãe Senta aí Deixa sua mãe responder agora Uma resposta fácil Uma pergunta fácil Para sua mãe aqui Qual é a moeda Dos Estados Unidos? O nome da moeda? Eu? Eu? De novo? É dólar? Vem Nathalie Eu estou com medo Uma pergunta para a Nathalie Uma pergunta para a Nathalie Aqui agora Seja fácil Por favor Pergunta fácil Para você? Sim Vou fazer uma fácil Para você Quantos anos você tem? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco? Acertou Uma pergunta fácil Para você Quem é o rei do pop? O rei do pop? Mas acontece Mas acontece Vai lá Vai Nathalie Meu Deus Nathalie Quem é o tom desse BT? É Eu não sei Sabe não? Eu não sei Não sei Não sabe É o Silvio Santos Silvio Santos Vem com a Erika Olha a pergunta Que você fez para ela É? Agora uma pergunta fácil Para você agora Quem é o dono da Record? Silvio Santos É fácil O dono da Record é fácil Vai Ah, não sei não Sabe não? É crente É crente É crente É crente É crente É crente Ah, então sei não É o pau Maceio Acabou É crente É crente Obrigado.